Música Olá pessoas, olai tubianos, hoje a dica vai ser bem rápida, é como acabar com o frio dos cabelos Você vai precisar de óleo de coco, um creme de reconstrução da sua preferência No meu cargo eu já usei esse óleo de coco, máscara reconstrutora foi essa, da RMC, da Gold Black Que eu adoro essa máscara Mas então, você vai pegar o seu, você pega o seu óleo de coco, passa na ponta dos seus cabelos, toda a ponta dos seus cabelos E dá uma enluvada Isso você precisa ficar pelo menos uns 15 minutos no cabelo Isso é mais rápido do que uma humectação, porque precisa pelo menos, você tem que ficar com ele umas 2 horas no cabelo E tem gente que dorme com ele no cabelo Mas pra tirar o frio de uma maneira um pouco mais rápida, já que você não vai ter tanto tempo assim Passando o cabelo, enrola, faz um coquinho assim Vai tomar banho Nesse período você vai lavar o cabelo normalmente com o shampoo da sua preferência Sempre dando mais ênfase pra raiz do cabelo, que o óleo tá na raiz O óleo de coco aqui você pode tirar o excesso Mas não precisa também esfregar pra tirar tudo, mas tira o excesso pra não ficar pesado Depois que você fez isso, você vai passar a sua... Máscara reconstrutora Normalmente eu só passava uma de coco e não passava mais nada Agora não, depois que eu fiz o teste, deu certo Tirou meu cabelo, tava com muito, muito, muito frio, gente As pontas, sabe? Muito frio Eu usei reconstrutora, tá gente? Mas se você quiser uma máscara mais hidratante, sem problema nenhum Eu deixei 5 minutinhos apenas Porque é o tempo que você vai fazer no chuveiro Pra quem não tem tempo de ficar muito tempo com máscara ou com óleo de coco 5 minutinhos Enxaguei, passei o condicionador Eu prefiro fechar e encerrar os tratamentos com o condicionador Depois disso, a única coisa que eu vou usar Que é a minha proteção térmica É da Capro E pronto Sequei o cabelo Ele vai melhorar muito o aspecto das pontas espigadas Deixar o cabelo mais maleável, mais molinho E diminuir o frizz Tem gente que vai falar Pô, Sila, eu já fiz isso antes, já conhecia Pô, beleza, bom pra você Mas eu nunca tinha feito isso antes Eu sempre fazia a umectação ou a nutrição Com óleo de coco, passando no cabelo Deixava, tirava e passava só o condicionador Às vezes não passava mais nada Então eu acho que você passando uma máscara Depois você vai potencializar o efeito Então, por favor, testem aí E deixem nos comentários Qual foi a impressão de vocês Se ajudou, se melhorou realmente Porque eu fiz, deu certo Passei isso pra minha colega Também deu certo pro cabelo dela E espero que dê certo também Para os seus cabelos Porque não deixa de ser uma forma rápida De você cuidar do seu cabelo Sem precisar de ficar horas e horas e horas Com óleo de coco ou com alguma máscara Então, gente, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem comentários Se inscrevam no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Dê joinha Se tiver alguma ideia Quiser falar alguma coisa Trocar uma ideia Aí nos comentários Então, obrigada pela atenção E a gente se vê no próximo vídeo E joinha, galera Tchau Tchau